E aí pessoal, beleza? Aqui o Davi e hoje eu vou trazer o meu review de Live Alive, tá? Eu acho que sim que se fala o nome desse jogo, até hoje não tenho certeza, mas é Live Alive para o Playstation 5. Tá pessoal, esse jogo foi recentemente lançado para o Playstation 5 e outras plataformas, mas foi originalmente lançado para o Nintendo Switch no ano passado. Eu tive contato com o jogo no ano passado, joguei a versão original do Switch, é uma versão muito boa, mas a versão atual do Playstation 5 é um pouquinho melhor em questão de framerate. Não muda muito graficamente, tá pessoal? É como se fosse aquela diferença do Octopath Traveler, do Switch e do Play 5, são melhores sutis, nada que vá realmente impactar muito o jogo. Mas o que é Live Alive, né gente? Vamos falar um pouco desse jogo aqui, desse RPG surpreendente, que realmente ele tenta coisas diferentes o tempo todo. E as diferenças estão em cada um dos cenários, tá pessoal? O jogo consta inicialmente com 7 cenários, onde você vai jogar com personagens que vão atravessar todas as eras da humanidade, desde a pré-história, como você pode ver aqui, com o jogo do Pogo, tá? Essa foi uma gameplay que eu gravei previamente. E você vai até o futuro, até um futuro distante. Então é muito legal, porque assim, ele tem uma concepção de viagem no tempo, que a gente também tinha um pouco no Chrono Trigger, só que aqui é um pouco diferente, tá? Pessoal, você não viaja no tempo. Cada personagem do jogo vive naquela época. Então temos a época do Faroeste, temos a época do passado distante, da era medieval, no futuro, do presente, num futuro mais próximo, digamos assim. Então é muito legal por isso, né pessoal? Que são coisas que a gente consegue talvez colocar no nosso mundo. É muito raro RPGs, ou até jogos, que trabalham um pouco da história do planeta Terra, né? Coisas que aconteceram de fato. Claro que o jogo não é factível em relação à história do mundo, apenas nas épocas. Mas de qualquer forma, te coloca lá. No Chrono Trigger, você viajava no tempo usando uma nave. Aqui você vai escolher um personagem e você vai seguir com ele em determinadas épocas. Claro que vai ter cenários mais interessantes que outros, personagens mais legais que outros, mas todos, no geral, são muito legais. Tá pessoal? É até difícil dizer assim, ah, começa por um, começa por outro. Comece pelo que você quiser. Tá? Vê assim, ah, pô, eu quero começar com esse carinha aqui, o Oboromaro, por exemplo, que é o ninja, né? Se você se identificar com esse personagem, você vai acabar, tipo, digamos que dando uma... A ideia inicial mais legal do que você começar, talvez, com um personagem que não seja tão interessante assim, até pra pegar as mecânicas do jogo. Viva Live, além de ser um jogo muito bonito, um jogo quase que atemporal, ele também introduz sistemas de jogos, assim, bem distintos. Não, tanto no seu sistema de batalha tático, quanto nos sistemas de jogo, provavelmente dito mesmo. Você vai explorar cenários, com uma certa liberdade, depende um pouco do personagem, até é complicado falar pra não entrar muito em spoiler. Mas são cenários relativamente curtos, tá? Uns são maiores que outros, tá? Do presente e próximo, inclusive, eu acho que é o maior cenário do jogo, do Akira. Mas as histórias são todas interligadas, tá? Então assim, ó, pra você acabar o Oboromaro, você vai ter que jogar com todos os personagens. E vale muito a pena. Mas antes de eu chegar nessa parte lá, eu quero falar um pouco da parte técnica, tá, pessoal? Esse jogo, talvez, claro, até o lançamento do Octopath Traveler 2, era o melhor jogo com gráfico HD 2D. Mas continua muito lindo, porque como ele trabalha com épocas muito diferentes da humanidade, acaba que tendo várias, digamos, paisagens diferentes. Porque, claro, né, olha só a diferença entre uma era medieval, ou um Japão feudal, ou um faroeste, ou até o nosso presente, com prédios e com casas tecnológicas. Então é muito interessante esse lado artístico que o jogo trabalha. E a trilha sonora acompanha todas essas nuances também. Porque não basta apenas você ter um jogo que te coloca no passado sem ter uma música que também te jogue lá. Você lembra de Chrono Trigger? Eu falando do Chrono Trigger novamente. Chrono Trigger é um jogo que conseguia te transportar muito bem para épocas bem melancólicas. Seja a Idade Média, né, você deve lembrar da musiquinha até, talvez você esteja até tocando a sua cabeça agora, quanto quando você realmente voltava para a pré-história e tinha muito aquela questão de tribalidade, de músicas que remetiam os tambores. Então esse jogo contém tudo isso. E músicas que claramente foram adaptadas do original, mas com arranjos novos também. Ficou muito legal as versões que tiveram aqui para os demais cenários. Eu gostei muito e Okushomomura, né, sem palavras, ela é muito especial mesmo, né, uma excelente compositora. E por fim, pessoal, assim, não menos importante, tá, mas Live Alive, além de ser um jogo excelente e divertidíssimo, você conta com um cenário final, tá, gente? Muitas pessoas pensam assim, ah, vou acabar com todos os bonequinhos e o jogo acaba. Não, é quase como esse jogo começa. Não é bem spoiler, mas você vai jogar com o oitavo personagem que vai definir toda a história dessa aventura. É fantástico, é emocionante, batalha final incrível, visuais excelentes. É um jogo que não dá nem, assim, não dá... Até compreender de falar dele, porque como ele é um RPG como nenhum outro, só experimentando para você ter uma ideia do que eu estou falando, da imensidão, de criatividade que colocaram dentro dessa obra. É um jogo fantástico, agora disponível para várias plataformas, não tem mais desculpa para você ficar de fora. Jogue Live Alive e se surpreenda com um jogo incrível da Square. Jogue Live Alive e se surpreenda com um jogo incrível da Square.